Black Music Você não me cura Achas que sou feio Não sou empresário Sou cor do cabelo Tens muita mania Sou porque és bêbada Mas eu tenho dinheiro Pra mobilar a tua sala Você me curia Vou te corromper, meu amor Vou te comprar cabelo Estou a ser sincero Vou te levar no chinês, mamá Te levar no brasileiro Sei que vais gostar Vou te corromper Até me aceitar Comigo fazes compras, não queres Mamá, vai esquecer a praça Vou te comprar uma casa Você não me quer, mas eu te quero Comigo fazes compras, não quero Mamá, vai esquecer a praça Vou te comprar uma casa Vais ter que curtir de mim Porque eu sou cantor Tenho um estúdio pra te levar Vais conhecer o C4 Ganho quatro mil em cada show Eu posso te sustentar Mas se você não quiser Até me aceitar Você não me quer, mas eu te quero Você não me quer, mas eu te quero Você não me quer, mas eu te quero Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti